Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Nos últimos meses você viu por aqui algumas reportagens do Jornal Diário e da Diário TV relatando o abandono da BR-495, que é a estrada que liga Teresópolis à Itaipava. E finalmente começou a recuperação da pista, iniciando o trabalho de roçada e capina, que era o principal problema, que escondia inclusive diversas placas fundamentais para um trânsito seguro nessa complicada estrada que liga o distrito de Petrópolis ao nosso município. O deputado federal Hugo Leal levou a reportagem do Jornal Diário de Teresópolis para a presidência do DENIT lá em Brasília e cobrou as soluções e foi informado à época lá, há cerca de três semanas, que houve um problema na licitação da empresa terceirizada e acabou tudo sendo resolvido e agora teve início esse trabalho. Inicialmente a primeira parte do trabalho é essa aí, a capina, a limpeza das margens da estrada, que já é uma estrada muito estreita, muito complicada e em vários pontos em um mato, tomando conta da pista e deixando ela mais perigosa, inclusive para os ciclistas. Quem precisa ir trafegar pelo cantinho da pista, já que não tem acostamento, estava diariamente passando por muitos riscos na BR-495. Falando em estrada, vamos dar mais um pulinho no RJ-130 para atualizar as informações em relação ao asfaltamento da Teresópolis-Friburgo, o asfaltamento que teve início em janeiro e agora está no trecho de Morro Grande. Então, para você ficar atento, você que precisa ir trafegar por essa estrada, pare e siga ali no trecho de Morro Grande. É um trecho complicado para o trânsito, em ambos os sentidos sem motorista, que acelera um pouquinho mais, mas muita atenção, está parado para a colocação dessa nova camada asfáltica e também em alguns locais ainda, aquele trabalho de fresa, que é retirar o asfalto velho para a entrada da nova camada. E além disso, o governo do estado iniciou um trabalho do outro lado, lá no lado de Friburgo e Itadanjá também, fazendo algumas intervenções. Vamos agora aqui falar de atrativo turístico abandonado, recebemos hoje imagens pedidos de ajuda de guias turísticos aqui da cidade, que tentam mostrar o melhor do município, mas lá na cascata do Imbuí, que tem essa queda desse mesmo nome, além do bairro, total abandono. Placa sendo deteriorada pela ação do tempo e também por vândalos, pichações para todo lado, as muretas de proteção danificadas, as mesas, mato alto. O último bom serviço realizado na cascata do Imbuí, que a gente lembrou aqui na redação do diário, foi feito pelo nosso amigo saudoso Tião Corrêa, que tinha sempre um carinho especial por esse atrativo turístico, que só não é mais bonito por conta da poluição do Paquequê. Nessa grande queda, essa queda enorme aí do nosso principal curso d'água, mas em consequência do que é feito por toda a população aí no Paquequê, o cheiro ruim acaba sendo um complicante, mas dependendo da época do ano, né, fica, entre aspas, menos pior. De qualquer maneira, né, como essa questão do Paquequê aí é um pouquinho mais complicada para ser resolvida, mas também tem que ser pensada, não podemos deixar esse atrativo completamente abandonado, como está nesse momento. Agora aqui atentando para duas situações aí, onde o próprio morador da cidade contribui para uma Teresópolis mais feia. Olha só a primeira imagem, que absurdo isso. Sabe o que que é? Sofá. Morador lá da rua Margarino Torres, no Vale do Paraíso, pegou, deve ter trocado de sofá, comprou um sofá novo e jogou o outro na rua. Que coisa horrível, né, que vergonha da população de Teresópolis, da pessoa, a gente sabe se é homem ou mulher, não temos ideia de quem fez essa barbaridade aí, mas é uma vergonha, né, você, morador da rua Margarino Torres, no Vale do Paraíso, pegar um sofá velho e colocar no lixo aí, achar que o caminhão da coleta vai levar sofá. Isso é sua responsabilidade, né. Trocou de sofá, dê a destinação correta. Ou contrate uma caçamba, alguém para levar aí para o local de despejo adequado, ou doi, né, para você não serve mais, está rasgado, pode atender alguém que precise de um sofá, né, coloca ali uma capa, vai funcionar até que a pessoa possa comprar um equipamento novo. Que não pode jogar o sofá na via pública e achar que o caminhão da coleta vai levar, né. Que absurdo ali no Vale do Paraíso. Lá no Alto, mais um, lá mais um exemplo de falta de vergonha da população, né. Bairro do Alto, nosso principal bairro turístico, vice ali para a vergonha do Frade. Aí você pega o canteiro ali dessa loja, dessa unidade aí de imobiliária, lixo jogado aí no meio da planta, né. Olha só que coisa horrível, né, que falta de respeito, que falta de educação, né. Como dizia na minha infância minha mãe, será que quebra a mão? Será que quebra a mão aí, pegar o lixo e colocar no local adequado, ali no horário da coleta, ali nas lixeiras? Olha que coisa horrível, tem um canteirinho ali, tudo bonitinho, né, inclusive perto desse famoso restaurante de um tão famoso quanto político da cidade, né. Que vergonha. Agora, dando uma passada aí no centro da cidade, recebemos um flagrante, né, um registro aqui. Vamos mostrar, esperando que não se repita no centro da cidade, né. Estão fazendo a obra em uma loja aí na Delfim Moreira e colocaram a caçamba ocupando a calçada quase que totalmente, né. É uma calçada de grande movimentação na Delfim Moreira, próximo à esquina do Parque Agadas. E a caçamba ali fechando a passagem de pedestres. A gente vê ali dois pedestres caminhando pela rua. Nessa avenida, nesse horário aí havia pouca movimentação, mas frequentemente tem movimentação. Lá atrás a gente vê o que deve ser feito corretamente. Lá numa vaga de carro, coloca a caçamba do outro lado, na vaga de carro, aí a pessoa da obra bota aí o que tiver que descarregar e atravessa a rua e joga na caçamba. Não pode colocar na passagem de pedestres, ainda mais em uma avenida movimentada como a Delfim Moreira no centro da cidade. Nesta terça-feira foi realizada mais uma etapa da campanha Maio Amarelo. Dessa vez, o trabalho foi realizado na Praça Olímpica Luiz de Camões, no centro da cidade. E quem conta melhor sobre esse projeto aí da Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros e outras corporações é o repórter Luiz Bandeira. Teresópolis está entre as cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, com o maior número de acidentes envolvendo veículos automotores, bicicletas e pedestres. Em todo o ano passado, segundo o levantamento do Instituto de Segurança Pública, ISP, foram 292 registros de acidentes. Este ano, só de janeiro até esta terça-feira, dia 24, foram 275 acidentes, onde o 16º Grupamento de Bombeiros Militares tiveram que atuar. Sem contar os atendimentos da concessionária CRT, que administra o trecho da rodovia BR-116, que atravessa a cidade. O Movimento Maio Amarelo foi criado pelo Observatório Nacional de Segurança Aviária em 2014, com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito. Estamos na Praça Olímpica Luiz de Camões para acompanhar um evento de simulação de acidentes de trânsito, que envolveu a Guarda Civil Municipal, o Corpo de Bombeiros e a Unifeso, tanto no curso de medicina quanto de medicina veterinária. Acompanhamos aqui essa simulação de acidentes. A equipe do Corpo de Bombeiros esteve presente agindo num veículo, numa simulação de um veículo, de dois veículos acidentados, além de uma moto, também no atropelamento de um animal, no caso um cão também, foi simulado aqui o atropelamento de um cão para a ação justamente do curso de medicina veterinária. No meio do evento, o Corpo de Bombeiros recebeu um chamado para um acidente real, um acidente de verdade que aconteceu na Avenida Alberto Torres. E aí, a equipe que estava aqui mobilizada para esse evento teve que sair justamente para atender esse acidente real que aconteceu hoje na cidade de Teresópolis. Alunos da rede municipal estiveram presentes aqui nesse evento para acompanhar, para verificar como são feitos os procedimentos num atendimento de emergência. Vale frisar que esse é um mês inteiro dedicado à prevenção de acidentes no trânsito. É o Maio Amarelo. A gente vai mostrar tudo para você aqui na Diário TV. Comandante Araújo, do Corpo de Bombeiros de Teresópolis. Muito obrigado aqui por ceder essa entrevista aqui ao Diário de Teresópolis. A importância de um evento de simulação como esse aqui para a sociedade, para esses jovens que estão aqui assistindo e até para a própria equipe do Corpo de Bombeiros demonstrar a importância do serviço. Para a gente é muito importante primeiro agradecer essa oportunidade de falar aqui. A prevenção para o Corpo de Bombeiros é fundamental. Então, como a gente está aqui mostrando esse trabalho do Corpo de Bombeiros para a sociedade, isso é muito importante para a gente. Prevenir é melhor do que remediar. Então, essa é a nossa preocupação. Se a gente puder educar e evitar o nosso trabalho na prevenção, isso é o mais importante para o CBMERGE e para a sociedade. Sobretudo nesses eventos de acidente de trânsito, não é isso? Sim, exatamente. Nesses eventos de trânsito, que na sua maioria são jovens que estão envolvidos nesse tipo de evento, a importância dessa conscientização, de trazer essa informação para eles do que pode acontecer num evento como esse é muito importante. Então, nós estamos aqui com a equipe que fez a simulação de um evento de trânsito envolvendo um animal, a professora Síria, os estudantes de veterinária e a moça que fez representou a motorista que se envolveu num acidente. É um evento que acontece frequentemente e muito importante que todo o procedimento seja adotado corretamente, não é isso, professor? Com certeza. Tanto para o animal que foi atropelado, quanto para a pessoa que atropelou, os transeuntes que muitas vezes se envolvem para tentar ajudar e podem até sofrer algum dano mesmo no local do ocidente ou até do próprio animal. A gente percebeu na simulação ali que o animal foi amordaçado porque ele está machucado. Pode ser uma pessoa, pode querer ajudar e acabar se machucando também. Acabar se machucando também, ser mordida, porque normalmente num trauma desse, dessa magnitude, as lesões são graves, fraturas, luxações, então o animal está com dor e a defesa do animal é a mordida. Então a pessoa muitas vezes tenta tirar o animal dali, ajudar, e aí no calor do acidente esquece de se proteger. Agora, professora, na sala de aula com imagens é uma coisa. Agora, uma simulação como essa é importantíssima para a formação desse profissional, não é? Sim, com certeza, é importantíssimo para eles. Eles são alunos já do último ano, que já fizeram disciplinas que aprenderam isso na teoria, mas a simulação para eles é importantíssima, com certeza. O Guilherme está se formando já, veterinário. Guilherme, você chega no trânsito, viu um animal acidentado, sangrando, machucado. E aí, você consegue ter sangue frio para resolver a situação? A gente acaba ficando na clínica, a gente tem muito tempo que a gente fica lá, tem as horas que a gente precisa lá, então a gente tem muito treinamento. Então acaba que numa situação dessa a gente consegue se virar, ter no que a gente tem em mãos, fazer o melhor possível para poder levar para uma clínica e ter todo o equipamento necessário. A gente já consegue fazer tudo sim. Bom, Maio Amarelo, um mês inteiro dedicado à prevenção de acidentes no trânsito. Ao meu lado aqui, Gil Elton, comandante da Guarda Civil Municipal. Gil, esse evento é de suma importância para a sociedade e para os agentes que controlam o trânsito, que fazem o atendimento em acidentes, não é isso? É, isso é uma engrenagem, né? É uma engrenagem. De que forma? O corpo de bombeiro envolvido, o hospital das clínicas, que é a Unifes, a universidade. Por quê? Porque acaba que o dia a dia é nós que vivemos isso, né? Vivemos porque a guarda está no trânsito aí, volta e meia acionada, 24 horas, né? Para estar atendendo, auxiliando o corpo de bombeiro para estar isolando. E a gente acaba vendo isso para a cidade de uma forma extremamente negativa. A gente não pode... A gente sabe que é um problema mundial, mas a gente tem que combater dentro da nossa cidade e lembrar as pessoas e ver, olha só, o transtorno, né? Que, claro, fora a vítima quando vem a óbito ou se machuca, isso não tem preço nenhum. Mas o transtorno que é, por uma coisa que é tão simples, é respeitar as regras do trânsito. Cada um aqui tem alguém muito importante para sempre. Bom, o Gil, chefe da guarda aí, já disse o que eu diria para chamar aí a nossa próxima reportagem, o registro. Temos falado dessa situação aqui com frequência, mas parece que, infelizmente, ela só vai mudar quando algum acidente grave for registrado. Olha só, mais uma vez, nosso cinegrafista Gilberto Oliveira ficou ali registrando ali a travessia naquele ponto do canteiro central, onde não é para atravessar, não é ponto de manobra. E, em uma hora, 15 motocicletas aí e uma mobilete cruzaram a avenida aí Feliciano Sodré em um local onde não é para fazer a travessia. Entrou na ciclofaixa, onde não é para entrar, inclusive colocando em risco o ciclista e o pedestre e atravessaram aí para pegar ou voltar para outro sentido da pista ou para acessar aí em direção ao bairro de São Pedro ali sem ter que dar a volta no pedão. Olha só, vai lá na contramão e entra para seguir o sentido alto. Aí o motorista não está esperando, porque não é local de travessia, não é. Aí o motorista não está esperando nenhuma moto passar ali. De repente surge uma moto no meio do trânsito. E quem é que vai ser o principal prejudicado aí? Condutor da moto. Vai morrer, perder as pernas. Olha só, cadê a placa? Placa dobrada. Outra situação que é crime nesse caso aí. E essa aí, cadê a placa? Não tem. Não tem. Além de fazer manobra em local proibido, em local que não é permitido, né? A guarda iria fazer uma intervenção aí depois aí, pós conversa do governo municipal com empresários aí, mudaram de ideia. E o canteiro central continua aberto. E frequentemente essa situação tem sido registrada aí. Repetindo, só vão resolver esse problema quando alguém se acidentar gravemente aí, né? Um motoqueiro desse aí atravessar, for jogado pra cima por um ônibus, por um carro, aí a guarda fecha esse canteiro de novo ou passa a multar quem faz essa manobra que não é permitido. Inclusive, a gente registrou, só teve uma pessoa aí que fez aí, ah, precisava atravessar, não queria dar a volta, parou, empurrou a moto. Parou a moto, passou empurrando pro outro lado e fez agora as outras 15 dessa maneira. A faixa não é local de moto, faixa de bicicleta e de corrida e de caminhada não é local de moto, fica esperando manobra. Aí não é local de travessia. Então, alô, Guarda Municipal, alô, Secretaria de Segurança Pública. Estamos esperando o quê? Alguém se acidentar pra fazer alguma coisa nesse local, né? Volto o canteiro, faz um muro, faz alguma coisa. Não pode deixar dessa maneira. Até porque já soubemos aí, inclusive, de carro atravessando aí nesse local. Carro atravessando nesse local aí. Então, fica mais uma vez o alerta. Durante esse período, registrando aí essa situação, Gilberto também aí acabou fazendo um flagrante de um carro em marcha ré, em um trecho longo aí da pista, né? Olha só aí, marcha ré na avenida principal pra poder voltar em direção ao bairro de São Pedro, né? Então, dá aquela volta lá no Parque Agadas pra voltar ao sentido do bairro de São Pedro, meteu uma ré no meio da avenida, muito além do espaço que é pra manobra, para seguir aí em direção ao bairro de São Pedro. Foi retomada a demolição de imóveis da tragédia de 2011. Isso mesmo. Imóveis da tragédia de 12 de janeiro de 2011, que ainda estavam de pé em diversos bairros. Aliás, tem muitos ainda em toda a cidade. E foi retomado agora, no final do mês de março, esse trabalho aí pelas equipes da Defesa Civil. Foram 13 casas aí levadas ao chão, né? Todas demarcadas e desocupadas, né? Estão em áreas de risco, sendo oito no Espanhol e cinco na Granja Florestal. Esse trabalho tem o apoio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que utiliza esse equipamento, né? Quando dá pra acessar, né? É um equipamento pesado, né? Pra derrubar esses imóveis, né? Só desde 2011 estamos aguardando aí a demolição desses imóveis aqui em Teresópolis. Tem bairro aí que voltaram a ocupar, né? Não demoliram a casa. O proprietário recebeu lá o dinheiro ou ganhou um apartamento na imitagem. A casa ficou abandonada. Voltaram a ocupar pessoas que nem moravam no local. Na Vila Muqui, por exemplo, inclusive pessoas em situação de rua ocuparam um imóvel desses aí e viraram, entre aspas, proprietários, né? Imóvel lá marcado pra demolir, ele estava em área de risco. Esse é só um exemplo. Vamos dar uma passada aí no Diário Policial, mais algumas ocorrências de tráfico de drogas. Foram cinco aí nas últimas horas, mas temos aqui as duas principais. E essa aí foi no bairro do Alto, nesta terça-feira. Caso de tráfico na Avenida Oliveira Botelho, no Alto. Trabalho aí da equipe do RAIS, do 30º Batalhão de Polícia Militar aí, recebendo a informação que dois homens, dois jovens, um de 21 e outro de 19 anos, estavam chegando à cidade em uma van trazendo material aí pra ser revendido, né? Eles tentaram ainda se desvencilhar do material, mas acabaram presos em flagrante. 36 embalagens em formato de sacolé de cannabis sativa, popularmente conhecido como maconha, mais duas trouxinhas da mesma droga e três embalagens de cheirinho da loló. Além de uma lista com 38 nomes, que seriam outros envolvidos com o tráfico de drogas. A ocorrência seguinte foi registrada no bairro da Quinta Lebrão. Esse material aí foi aprendido pelo pessoal do setor alfa e setor bravo. Estavam em patrulhamento, avistaram aí cinco homens em um beco, que quando perceberam aí a aproximação das viaturas, saíram correndo, mas não conseguiram correr tanto. Pelo menos um deles aí não conseguiu correr tanto. E justamente o que estava com material, segundo a polícia. 110 pequenos tabletes aí de maconha, você vê na imagem, do outro lado. Preocupante o que está no outro lado ali, na embalagem vermelha. Crack. O resto, do resto, uma droga altamente viciante, altamente viciante. A gente tem acompanhado aí na grande imprensa essa situação de São Paulo, daquela Cracolândia lá móvel, que parecem os zumbis de Walking Dead ali, os usuários dessa droga. É assim que ficam as pessoas no estágio final, quase final aí da utilização dessa droga. E tem sido apreendida frequentemente, frequentemente esse tipo de droga, tem sido apreendida aqui em Teresópolis, o crack, que é o resto do resto. Bom, essas e outras notícias, você confere também em nosso site, é o netdiario.com.br, é a nossa página, e se houver qualquer novidade, qualquer atualização antes da entrada de um próximo boletim informativo, você vê também na barrinha de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E você que está aí pelo YouTube acompanhando o boletim informativo ou qualquer programação, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais! Tchau!